Estamos de volta ao vivo no seu programa agora 11 horas e 40 minutos. Olha gente, a gente recebe aqui hoje ao vivo o governador interino do estado do Amazonas, Davi Almeida, que fala sobre muita coisa, é um pacote de obras, é a questão dos ônibus, é muita coisa para pouco tempo, né governador? A gente vai mostrar que hoje teve transferência de presos lá da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus, o nosso repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Olha Mariana, a transferência ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, mas durante quase toda a manhã a movimentação ainda era intensa no entorno aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, muitas viaturas da polícia militar e também um caminhão baú que ainda aguardava a retirada dos pertences dos detentos, como roupas, colchões e alguns objetos eletroeletrônicos que os presos já tinham aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ao todo, 162 detentos foram transferidos para o centro de detenção provisória masculino 2, é um presídio que ainda está em construção, vale lembrar, é um presídio que não foi concluído ainda, mas já alguns dos pavilhões já vão receber os detentos daqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora, Mariana, esses detentos que estavam aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa são detentos ameaçados de morte depois do massacre no 1º de janeiro deste ano, lá no complexo penitenciário Aniso Jobim, o Compagno, quilômetro 8 também da BR-174, onde 56 presos foram mortos, eram detentos que estavam ameaçados por uma facção criminosa e haviam sido transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, um presídio aqui, a cadeia inclusive, que estava desativada desde outubro de 2016 por determinação do Conselho Nacional de Justiça, por causa das condições precárias aqui do presídio, mas voltou a abrigar os presos, né? E, inclusive, isso gerou uma polêmica dos presos terem vindo aqui para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, tinha dado um novo prazo para retirar os presos daqui, que era na próxima segunda-feira, porém antecipou, segundo a CEAP, por motivos de segurança. E agora há pouco, às 10 horas da manhã, o secretário da CEAP, o Coronel Cleitman Coelho, falou sobre essa transferência. Nós tínhamos a data limite, que era o dia 15, mas nós tínhamos a ansiedade de podermos antecipar até para evitar qualquer tipo de manifestação e, pelo horário, também não atrapalhar a vida normal da população de Manaus. O preso, ele quer ficar numa unidade em que ele tem a possibilidade de fuga e a Vidal Pessoa, ela não tinha estrutura para manter esse preso encarcerado pela sua própria fragilidade estrutural. E também, ele estava ali já acomodado, né? A família se jogava mais próximo ali, reclamam da distância, mas o preso tem que se acomodar onde o Estado dispõe de local para abrigá-los no cumprimento da sua pena. Olha, Mariana, mas a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa também, mesmo após a transferência, foi palco aí de diversas fugas, né? Ontem mesmo, três detentos tentaram escapar daqui, eles cerraram a grade de uma das celas, mas foram pegos ainda pelos agentes aqui do presídio, ainda no pátio da cadeia, e não conseguiram, foi uma fuga frustrada, mas no mês passado, seis presos fugiram, dois continuam foragidos, apenas quatro foram recapturados, e os detentos disseram, depois de recapturados, que tinham fugido para matar familiares e membros de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Então, é uma situação realmente complicada, que na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, inclusive na ocasião da fuga do mês passado, foi encontrada uma Tereza, que é aquela corda que os presos fazem com lençol para escapar da penitenciária. E outra situação também, que levanta aí o medo dos familiares, nós conversamos agora há pouco também com familiares aqui dos presos, e eles relatam o seguinte, o medo de voltar para o Centro de Detenção Provisória 2, lá na BR-174, porque os presos do Compage, a qualquer momento, podem aí tentar uma fuga para invadir o CDPM2. No mês passado também, os presos daqui da Vidal já tinham feito um abaixo-assinado, as assinaturas dos presos e também dos familiares, pedindo para continuarem aqui, porque eles estão com medo de serem mortos lá no CDPM2, Mariana. E eu também perguntei mais cedo do coronel sobre essa situação, e o secretário da CEAF explicou como é que eles vão se comportar com relação a isso. As visitas vão ser abertas a partir da semana que vem, por quê? Até para uma questão de segurança, nós vamos avaliar o clima de tensão lá no ramal, para que não tenha problemas entre a facção do PCC e a FDN. Nós estamos avaliando essa semana e estamos mudando também o dia de visita do CDPM2 para que as famílias não se encontrem e possa haver algum tipo de problemas de relacionamento dentro do ramal durante o período de visita. Nós vamos continuar apurando e mais informações sobre a transferência dos 162 detentos aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para o CDPM2 a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Thay, o nosso repórter Juscelio Paiva trazendo os detalhes dessa transferência de presos lá da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Governador, uma cadeia que não tem, de fato, condições mais de abrigar presos. Deveria ser desativada até segunda-feira, mas o governo já se antecedeu. Exatamente, o governo se antecipou a data limite. Quero aqui parabenizar a equipe da Secretaria de Segurança na pessoa do nosso comandante no Coronel Cleitman e toda a sua equipe, a CEAP com a Força de Segurança Nacional, a Polícia Militar, que deu todo o suporte, os presos já foram transferidos para uma ala, um pavilhão, onde eles estão abrigados. São 162 presos, mais o espaço. Nós temos lá vagas para até 240. Portanto, eu quero aqui parabenizar toda a equipe que fez essa transferência, que fez esse planejamento. Nós já sabíamos se esse planejamento já tinha sido nos comunicado. E eu acredito que, com a conclusão dos próximos presídios, conclusão desse presídio, nós teremos, sem dúvida alguma, ofertar mais vagas para aqueles presídios que estão muito ocupados. É um problema nacional a questão dos presídios. O Estado do Amazonas tem feito a sua parte, mesmo diante de toda a dificuldade, diante dessas guerras que nós estamos enfrentando. Sem dúvida alguma, é uma preocupação para todos nós e nós vamos dar todo o suporte necessário para o Coronel Cleitman, a Secretaria de Segurança, para que nós possamos ter pacificado os nossos presídios. Olha, agora você que depende do transporte coletivo, fica ligadinho. O governador vai falar aí, novidades, né? O governador interino Davi Almeida está aqui, vai falar sobre essas novidades aí, de repente, vai que essa tarifa baixa de preço é o que todo mundo quer, milhares de pessoas dependem de ônibus aqui na cidade de Manaus. O que você tem de novidade? O que o senhor tem de novidade, governador? É uma novidade, eu falava ontem que nós, homens públicos, administramos o recurso do povo. Então, nós temos que ter responsabilidade com a questão social. A tarifa de ônibus, nós sabemos, é um preço um pouco elevado, a população sofre para pagar, utiliza o transporte. Terminais aí sempre lotados, a gente vê nas imagens. Utiliza o transporte público, entendo. E o governo, anteriormente, tinha uma parceria com a Prefeitura que segurava o preço da passagem de ônibus. Essa parceria era com relação o governo abrir a mão do recolhimento do ICMS na venda do diesel, as empresas tinham essa isenção e com isso segurava o preço da passagem de ônibus. Estão falando da ordem, recursos da ordem de 4 milhões de mês só em ICMS, né? E eu acredito, na reunião que eu vou ter com o prefeito Arthur Neto hoje à tarde, se tiver dentro das possibilidades da Prefeitura e quiser reeditar esta parceria desde que o preço da passagem possa diminuir e beneficiar a população, o governo do Estado está pronto a oferecer a parceria à Prefeitura para que possa beneficiar a população da nossa cidade. Com certeza, é o que todo mundo espera, mês que vem tem festival folclórico de Parintins, né? Como é que vai ser aí essa ajuda do governo esse ano para o festival? Ainda hoje, pela manhã, me reuni com uma multinacional de refrigerantes que patrocinam o festival e eles estão aportando aos cofres dos bois, né? Recursos da ordem de 2 milhões e 500 mil reais que serão divididos de forma igual a cada boi. O ano passado, devido à dificuldade que tinha o governo, o professor Mello, não foi possível a participação efetiva do governo em patrocinar o festival. O governo, nesse ano, eu estou fazendo um planejamento que já tinha sido feito pelo governo do professor Mello. Essas ações que eu estou fazendo, elas todas são frutos de um planejamento já feito. Só que eu estou fazendo de forma mais célebre em função exatamente do pouco tempo que tenho. Quero aqui parabenizar o secretário Robério Braga, hoje levou os presidentes dos bois, o prefeito de Parintins, essa multinacional, além do recurso da multinacional, nós vamos ter o governo entrando vai patrocinar cada boi com um milhão de reais e também recursos para que a prefeitura possa ajeitar, recapiar as suas ruas. Vamos patrocinar, o governo vai entrar com recursos da ordem de cinco milhões de reais para ajudar na realização do festival de Parintins. Portanto, é uma expressão cultural do nosso estado e é uma cidade que vive praticamente em função dessa festa, ela fomenta, ela movimenta o comércio, sem dúvida alguma, é algo muito importante para a vida do parintinense. Já que a gente está falando de Parintins, eu sei que o governo também tem novidades para vários municípios do interior do Amazonas, não é, governador? Vamos falar aí sobre a sua cidade? É verdade, nós falamos muito de Manaus, falamos do transporte, dos venezuelanos, falamos da cadeia e agora vamos falar do interior. Existe um planejamento, como eu já falei, eu vou ser repetitivo e bater na mesma tecla. Esse planejamento já está pronto, nós vamos executá-lo. 1 bilhão 685 milhões de reais para serem investidos em dois anos. Foi esse o planejamento deixado. O governador reuniu mês passado com todos os prefeitos do interior e aí nós temos a questão do sistema viário de todos os municípios do interior. Eu votei já na segunda-feira tarde, falei agora há pouco quando vinha para cá com o secretário Américo Goraébe. Ele vai me entregar uma planilha, vai me entregar um estudo de como estão os processos de licitação, o que tem de ordem de serviço para ser dado, os recursos que já tem nos cofres do Estado com relação aos empréstimos. Portanto, nós temos já na semana que vem o anúncio de obras viárias nos municípios do interior. Nós temos, entenda, o planejamento foi para todos os municípios. Nós não vamos poder chegar a todos os municípios, mas já na semana que vem, nós vamos já anunciar o nome dos municípios, os municípios que receberão já de imediato o início dessas obras à ordem de serviço. Olha, 11 horas e 52 minutos, obrigada por todas as ligações, nossos telespectadores que participaram ao vivo com a gente, não é? E esse governador interino aí que nos atendeu gentilmente, governador Davi Almeida, né? Teremos eleições aí em breve, agora teremos novas mudanças ainda? O Amazonas, entenda, pela primeira vez vai ter três governadores no ano. Muito difícil a situação do nosso estado. Portanto, a questão da eleição, eu quero ficar focado no trabalho, eu quero estar focado na realização dessas obras, eu quero, eu sou candidato, eu quero te dizer que eu sou candidato, eu sou candidato a diminuir a fila das cirurgias cardíacas, eu sou candidato a diminuir a fila das cirurgias ortopédicas, eu sou candidato a conquistar, a conseguir o fardamento dos policiais militares, eu sou candidato a dar o escalonamento da polícia civil, eu sou candidato a dar as promoções da polícia militar, a conceder o escalonamento da PGE, a conceder também o escalonamento da OEA. Portanto, eu quero ficar focado no trabalho e deixar as questões políticas que sejam feitas e realizadas pela liderança do partido, pelo, no caso aqui, do meu partido, o senador Omar Aziz, que é um grande articulador, ele vai estar trabalhando essa questão e eu quero poder, como governador, estar trabalhando em benefício da população. Governador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa agora, obrigada por gentilmente nos ter atendido e ter nos dado todas essas informações, informações em primeira mão aqui no nosso programa, informações que a população com certeza gostaria de ouvir. O senhor ainda quer dar suas considerações finais, o senhor fica à vontade. Eu quero agradecer a INSOR, eu quero agradecer o grupo Ramã Neves de comunicação pelo espaço, pela oportunidade, a você, pela entrevista, a todos os servidores desta empresa, desejar ao povo do estado do Amazonas de melhores e dizer e pedir que Deus abençoe a todo o povo do estado do Amazonas. Muito obrigada, este foi o governador interino do estado do Amazonas, Davi Almeida, ao vivo, aqui no programa agora. Agora você fica com as dicas da nossa querida Marcia Lasmar. Não tem milagre para ter um corpo perfeito não, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla, show, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desdatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não, não aceite, troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha, depois dessa dica maravilhosa aí da Márcia Lasmai, de muita novidade boa aí, trazida pelo nosso governador interino, Davi Almeida, agora eu falo de mais coisa boa, eu falo de promoção, Reverso 92. Liga pra gente no 3307-3950, deixa o seu telefone que eu vou ligar ainda nessa edição do programa agora, ao vivo pra você ganhar 100 reais em compras na Reverso 92. Quando eu te ligar, você vai dizer alô? Não! Ah, não diz alô não, senão você perde, viu? Não fala alô não, quando eu ligar pra você ao vivo aqui do programa agora, você vai atender o telefone e vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Confere aí com a gente o VP do nosso Reverso 92. Sua mãe é especial em todos os momentos. Todos os momentos. No mês das mães, surpreenda com looks incríveis da Reverso 92. Para mães mais modernas, para mães sofisticadas, não importa o estilo, sua mãe sempre será a melhor na compra acima de 50 reais. Você concorre a prêmios incríveis. Reverso 92. Moda masculina e feminina. O iShop São José e Shopping Grande Circular. O seu jeito reverso de ser. É claro que você não vai deixar de participar dessa promoção. Gente, eu queria tanto ganhar também porque a Reverso arrebenta, né? Imagina o look pra ir amanhã pro show do Wesley Safadão. Você viu aí a coleção. É o look pro dia das mães também. A gente vai conversar com a Lene Nascimento que tá aqui com a gente. Tá trazendo as novidades da moda Reverso pra gente. Olha que meninas lindas vestidas de Reverso, minha gente. Vamos mostrar pra gente o que a Reverso tem de novidade? Olha que tudo. Aqui nós temos a Camille Suzane com o look teen, né? Vai pra frente, Camille, um pouquinho pra mostrar esse look maravilhoso. Pessoal, em casa vê como as roupas da Reverso são lindas, hein? Ela que é a minha princesa. Que linda! Moda de Reverso, moda linda, né? A moda teen, aí arrasando. Muito bonita e é confortável, né? Super confortável. Pelo que a gente pode ver, é bem confortável. Ele ajusta pro nosso clima também, né, Lene? Isso mesmo, ele ajusta no corpo, né? E é um vestidinho, Mariana, que você pode colocar com tênis e tudo, Fica bem bonito, bem elegante, né? Ah, legal. Vamos ver a Yanka, né? Ela que é a nossa Miss Amazonas Eco. Que linda! Lindíssima. Linda! Adorei esse jeans, né? Esse é uma macaquinha. Linda. Lindíssima, caidinha no ombro, né? Estilo ciganinha. Dá pra usar de dia ou de noite, né, Lene? Tá sempre bem arrumada. Isso. Olha aí, uma bela opção de presente pro Dia das Mães, pra sua mãe de Reverso, hein? Imagina só. Isso. Você tá vendo que eu trouxe vários estilos, né? Vários estilos, né? Porque na Reverso... Tem estilos mais clássicos que eu tô vendo aqui atrás, né? Isso mesmo. A Reverso tá no Shopping São José, no Shopping Grande Circular, não é isso, Lene? Isso mesmo. Segundo piso do Shopping São José e no Shopping Grande Circular também. O que você trouxe mais pra gente aí de novidades? Vamos mostrar aqui a Rebeca com o macacão. Que linda a Rebeca! Lindíssimo. Olha aqui tudo. Rebeca, dá uma viradinha pra mostrar essa abertura. Linda. Essa abertura dá todo o charme na roupa. Amei. Lindíssimo. E olha o detalhe aqui, Mais uma opção pro Dia das Mães. Isso é a cara das mães clássicas, elegantes, mães que têm bom gosto, não é, Lene? Isso. Pra você ir pra um aniversário, até pra um casamento, né? Você usa ele mais fechadinho, você quer pra ir pro casamento, pro jantar. Tá, e moderno, na moda, né? Bem atual. Tá linda. O que eu mais amei é que tem a cara do conforto das roupas da Rebeca, né? Tem mais looks pra gente. Temos, temos sim. Ela que é a nossa Miss Plus Size, Grazi. Linda, Grazi. Lindíssima, pode um pouquinho Grazi, lindíssima. Ela que é a Miss By Salinhaque, tal Salinhaque que, né, nos dá esse apoio aí com as Miss dele, né? Linda. Pra você ver, não são só as magrelas que podem usar roupa coladas, não, porque ela tá linda com esse vestido da Reverso, não é? Isso, tá linda, tá elegante, né? Linda, linda, elegante, térrema. E sem perder, né? Sem perder o conforto, né? Tá lindíssima. Então, na Reverso, nós temos roupa para todos os estilos de mãe. Obrigada, Grazi. Tá aí a coleção mãe da Reverso, né? Vamos fazer o convite, né? Então, isso. Pro pessoal ir na Reverso, comprar as roupas, né? Isso mesmo, pessoal. Conhecer a nova coleção? Venha na Loja Reverso 92, conhecer a nossa nova coleção, né? A coleção que está linda, tá um arraso. Nesse dia das mães, não perca, tá bom? Venha, estaremos funcionando na Loja do Grande Circular das 8h, de 8h da manhã, no domingo, até as 14h. E no Shopping São José, das 9h às 20h. Estaremos o dia todo aí para atender todos que quiserem comprar um presente, né? Para o Dia das Mães. Muito obrigada. Também vocês podem seguir no Instagram, é lojasunderlinereverso92. Tá certo, tá aí a Lene Nascimento e hoje o nosso primo é da Reverso, né? Para você ficar linda nesse fim de semana, no Dia das Mães. Daqui a pouquinho, a gente vai sortear R$ 100,00 em compra para você arrasar de Reverso. Quando eu te ligar, você já sabe que não vai dizer alô, viu? Já sabe que não vai dizer alô. Agora, gente, a gente vai dar mais uma super dica para o Dia das Mães. Além da Reverso, tem também, ontem teve o lançamento do Galaxy S8. Quem mostra para a gente é o repórter Fred Rocha. Confere aí. Imagens impecáveis. O Samsung Galaxy 8 e o S8 Plus já são um sucesso de vendas. Nós, assim, estouramos a venda. Para você ter uma ideia, nós vendemos três vezes na pré-venda a quantidade do último lançamento que foi o S7. A principal diferença entre eles está no tamanho da tela. O Plus é maior, tem 6.2 polegadas e tem o visor infinito, assim, curvado nas pontas. Já o S8 tem 5.8 polegadas. Eles têm dois chips e 64 GB de memória. E tem mais coisa bacana. A principal diferença do S8 ou S8 Plus para o S7 é que agora é possível desbloquear o celular com a íris do olho. Olha só. vou aproximar. Pronto, o celular desbloqueado, pronto para mexer. Impressão digital, meu amigo. É coisa do passado. É um dos pontos de segurança que é muito importante hoje, né, que nós somos usuários de smartphones, a gente valoriza bastante. Clientes e convidados participaram da festa de lançamento dos aparelhos. O Elizaldo esteve no evento. Ele já garantiu um modelo. Realmente, esse celular já vem com vários aplicativos e vai facilitar o dia a dia do executivo. Ficou interessado? O Samsung Galaxy S8 Plus custa R$ 4.399 e o S8 R$ 3.999. Olha, gente, você continua ligando para a gente ao vivo aqui no programa agora. Faz sua denúncia, dê sua dica aí, participa com a gente aí também. Olha aí a imagem do Galaxy S8, adorei. Mais uma opção de presente para o Dia das Mães, hein? Que top! Além da Reverso, que hoje tem promoção da Reverso 92. Daqui a pouquinho eu vou ligar ao vivo para você, para você ganhar um look lindo. é a nova coleção Reverso para o Dia das Mães. Eu amo a Reverso. Roupas lindas. Você viu aqui o desfile das meninas agora há pouco ao vivo. Roupas super clássicas, roupas também super confortáveis, né? A Reverso 92 arrasa nos looks, né? Com certeza. Agora, gente, você vai continuar com a gente ligando, participando pelo WhatsApp, né? Participando com a gente aí ao vivo. vai participar no telefone aí para concorrer às roupas, aos looks da Reverso. R$ 100,00 em compras. Que top, hein? Quem que não quer ganhar? Eu ia amar ganhar esse presente. Mas agora a gente vai para uma dica super top da nossa querida Marcia Lasmar. Confere aí. Acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço que as varizes provocam, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. O varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com o varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E pra você ter resultados ainda mais rápidos naquelas dores nas pernas, o novo varicel comprimidos, você tem que associar com o varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias, mas a preços promocionais, somente nas drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Daí a super dica da nossa querida Marcia Lasmar. Hoje é sexta-feira, meu povo, que coisa boa. Eu adoro a sexta-feira. E como de prática, sexta-feira, o Agora tem hoje novidades, né? Música, quem não gosta de música, né? Júlia Carvalho está com a gente hoje para cantar muito sertanejo. Já, já, para você. E aí, Júlia, como é que estão os trabalhos? Quais são as novidades? Quem não ama sertanejo, hein? É o top da moda agora, né? Sertanejo está no topo, né? E aí, a gente está fazendo um trabalho muito legal. A agenda está sempre cheia, graças a Deus. Opa, que bom! Muitos projetos, muitas novidades. Agora, como é que é escolhido o repertório? Como é que é feito todo esse cuidado para chegar lá na festa e arrasar, para a galera cantar as músicas mesmo, de fato, participar junto? A gente tem que estar constantemente acompanhando o que está fazendo sucesso no Brasil, né? Quais são as músicas que o povo está cantando? Quais são as músicas que estão tocando na rádio? Que está em primeiro lugar lá no YouTube, né? Estão procurando acompanhar o que está fazendo sucesso no Brasil, que a gente sabe que a galera vai gostar. O que você vai trazer para a gente hoje, aqui no programa Agora? Hoje eu vou trazer um pouquinho do meu trabalho, né? O meu repertório, ele... Eu procuro pegar mais as músicas cantadas pelas mulheres, né? E é o que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje. Ah, então canta um pouquinho para a gente, porque a gente está aqui preparado para dançar, meu filho, que hoje é sexta-feira. Júlia Carvalho ao vivo no programa Agora. Ó. Ó. Mas agora vê, diz que está mudada, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool, disse que parou, que nunca mais beberia, Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, Farras, festas e baladas Pra curar desilusão. Por uma boa causa, Toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltratar Vai lembrando a boca que era sua Duvido, você não toma uma Quando eu vi no rádio, um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido, você não toma uma Quando a saudade maltratar Vai lembrando a boca que era sua Duvido, você não toma uma Quando eu vi no rádio, um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido, você não toma uma Duvido, você não toma uma Mas agora vê, diz que está mudada, Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool, Disse que parou, que nunca mais beberia Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, Farras, festas e baladas Pra curar desilusão. Por uma boa causa, Toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltratar Vai lembrando a boca que era sua Duvido, você não toma uma Quando eu vi no rádio, um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido, você não toma uma Quando a saudade maltratar Vai lembrando a boca que era sua Duvido, você não toma uma Quando eu vi no rádio, um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido, você não toma uma Duvido, você não toma uma Duvido, você não toma uma Eita sofrência! Júlia Carvalho ao vivo aqui com a gente No programa agora, porque hoje é sexta-feira É dia de música, é dia de sertanejo Hoje é dia de tomar uma É dia de tomar uma, né, Júlia? Quem é que aguenta? Verdade Olha, a gente vai ter mais Júlia Carvalho, né? Não dá pra parar não Olha, gente, você tá bombando, hein, Júlia? Ao dia, você tá bombando Mais sertanejo no programa agora Vamos lá Essa é sucesso, hein? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que existe em você Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança onde não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causar do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaral, os boy beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca E bota uma moda boa E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaral, os boy beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Legenda Adriana Zanotto